Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre servir aos outros e autoestima. Por que o serviço aos outros, esse sair de nós mesmas e ir ao encontro do outro, eleva a nossa autoestima? Eu vou explicar qual o sentido, qual a ligação de uma coisa com a outra e como fazer isso na prática. Eu sempre falo, né, o quanto servir aos outros ajuda no nosso processo de autoestima. É uma dica que eu sempre dou quando eu tô falando de autoestima. E aí, sempre surgem muitas dúvidas, do tipo, Ana, qual o limite de servir aos outros, né? Será que as pessoas não vão se aproveitar da minha boa vontade? Será que eu não vou ser usada, muitas vezes, né? A quem eu devo servir, né? Ou então, eu servi aos outros, mas ninguém reconheceu, não recebi nenhum obrigado, muito pelo contrário, talvez nem perceberam o que eu fiz, enfim. E também, uma dúvida que surge é, como fazer isso no dia a dia? Dê exemplos de como servir, o que é esse serviço. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, tá? Eu separei aqui cinco dicas, cinco pontos sobre o servir aos outros e o que isso tem a ver com a nossa autoestima. E esse é mais um vídeo da nossa série autoestima. Se você chegou aqui agora, essa é uma série que eu iniciei aqui no meu canal do YouTube no começo de 2020. Já tem vários episódios. Eu te convido a maratonar todos eles. Tá tudo aqui, gratuitamente, no meu canal. E essa série já mudou a vida de milhares de mulheres que assistiram. Eu sempre fico emocionada lendo os depoimentos, os comentários de vocês, vendo os frutos na vida de vocês. Isso realmente me impulsiona a seguir em frente, né? A estar trazendo cada vez mais episódios pra vocês. E como eu sei que sempre surge a dúvida sobre o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão, trilhar esse caminho sólido junto com outras mulheres e junto comigo também, né? Tendo um conteúdo ali riquíssimo. Então, pra quem quer fazer parte, né? Sempre surge essa dúvida se o clube tá aberto ou não. No momento, as inscrições estão fechadas, mas eu vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição. Você se inscreve aí, que quando a gente abrir novamente, você vai receber tudo em primeira mão. Então, vamos lá pras nossas 5 dicas sobre o serviço. E assim, ó, de verdade, estejam atentas a essas dicas, a esses 5 pontos, porque isso aqui, assim, foram coisas que depois que eu aprendi, que depois que eu entendi, de fato, mudaram a minha vida, sabe? Essas coisas. Então, vamos lá. Ah, eu separei essas dicas, né? Começando com perguntas. Então, é como se, pra cada dica, eu tivesse respondendo uma pergunta de vocês, sabe? Eu tivesse respondendo um questionamento, uma objeção de vocês em relação a isso te servir, tá? Então, primeiro, Ana, por que o serviço ao outro eleva a minha autoestima? É aquilo que eu sempre repito pra vocês. Só se estima o que é estimável. A gente tende a estimar aquilo que é verdadeiramente bom. O ser humano, ele busca, ele anseia por coisas que são boas, que são belas, que são verdadeiras. Aquilo que é verdadeiramente bom. A gente só vai ter autoestima quando a gente estiver buscando pra nossa vida aquilo que é verdadeiramente estimável, aquilo que é bom. Então, se eu busco potencializar aquilo que há de bom em mim, se eu busco crescer nas virtudes e lutando também contra aquilo que não é bom em mim, a minha autoestima, ela vai crescendo, né? Digamos assim. E como crescer nas virtudes? Um caminho perfeito pra isso é o serviço aos outros. Na verdade, assim, a maioria das virtudes, a gente necessita dos outros para exercê-las. Então, os outros são uma forma da gente crescer nas virtudes. E esse serviço aos outros é o que vai nos ajudando a exercer essas virtudes. Então, assim, a gente vai se sentindo mais útil. Útil não num sentido materialista, de ser usada, de ter uma utilidade, né? De ser usada. Mas útil no sentido de estar cumprindo com o papel que a gente foi chamada, dando um sentido pra nossa vida. Quando a gente vai servindo, a gente vai explorando as nossas habilidades, a gente vai agindo, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai preenchendo a nossa vida, a gente vai amadurecendo e vai moldando a nossa personalidade. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, que eu nunca esqueci, é que uma pessoa madura é uma pessoa que sabe cuidar dos outros. E a gente sabe que a maturidade está totalmente ligada ao nosso processo de autoestima. Quanto mais a gente vai crescendo, amadurecendo, mais a gente vai crescendo também na nossa autoestima. Porque o processo de maturidade é esse processo também de busca pelas virtudes. E esse processo de busca pelas virtudes é um dos pilares da autoestima. Inclusive, lá no Clube da Autoestima, eu tenho uma aula que se chama Os Três Pilares da Autoestima Verdadeira. Lá eu mostro o meu método, né? Digamos assim, aquilo que realmente faz com que a gente tenha uma autoestima sólida, uma autoestima verdadeira. Não uma euforia momentânea, uma motivação momentânea, sabe? Um desses três pilares é a busca pelas virtudes. E a busca pelas virtudes e o nosso processo de amadurecimento são coisas que andam juntas, né? É como uma planta que vai crescendo, que vai amadurecendo, que vai dando seus frutos. Assim também é com a gente, né? Conforme a gente vai ali crescendo nas virtudes. Então, uma pessoa madura é uma pessoa que sabe cuidar dos outros, que sabe servir, que sabe estar ali disposta a ajudar. Então, esses são alguns dos motivos, né? Do porquê o serviço é levar a nossa autoestima. Número dois. Mas, Ana, e se os outros se aproveitarem da minha boa vontade? Eu não vou perder a minha vida desse jeito? Pensando mais nos outros do que em mim? Isso é uma das coisas que eu mais recebo, né? Esse medo de começar a servir aos outros e os outros se aproveitarem, né? De você se sentir usada, dos outros se aproveitarem da sua boa vontade e tudo mais. Vamos lá, né? Esse daqui é um ponto muito importante que a gente precisa falar. Esse serviço aos outros, ele é acompanhado de um paradoxo, né? O sentido da nossa vida, de fato, está em se gastar. É aquilo, né? Quanto mais a gente tenta se poupar, mais a gente se perde. Quem quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Então, quanto mais a gente fica tentando se preservar, se poupar, mais a nossa vida, ela perde o sentido. Mais a gente se esvazia. Então, não há porquê ter esse medo, se doar, de se entregar, de se gastar e de perder a sua vida. Porque, na verdade, você perde a sua vida quando você fica se poupando, quando você fica se preservando, né? É como, sei lá, um exemplo assim, bem... Bem aqui, né? Vamos falar de maquiagem. Se você guarda um produto de maquiagem, se você tenta ficar poupando, preservando, uma hora ele vai perder, né? Aquilo talvez vai ser perecível. Então, às vezes, você ficou com tanta dó de gastar aquilo que você perde. Inclusive, tem um episódio aqui da série Autoestima em que eu trago algumas reflexões sobre isso. É sobre o medo de gastar as roupas e eu trago algumas reflexões relacionadas a esse medo de gastar também a vida. Então, é aquele exemplo da vela, né? Eu falei muito sobre a questão da vela, que a gente tem que ser como vela, se gastar. E é exatamente isso. A vela, se você não acende ela, ela não ilumina, né? Mas, pra iluminar, ela vai ter que se gastar. Esse é o sentido da vela, né? De que adianta a vela ficar ali guardada na gaveta se ela não tá iluminando? Quando a gente se doa, quando a gente se entrega, quando a gente serve aos outros, a gente não tá perdendo a nossa vida. Muito pelo contrário. É aí que a gente tá escrevendo a nossa história, porque a gente tá ali operando, agindo, sendo uma pessoa. E aí, a gente vai moldando a nossa personalidade, a gente vai amadurecendo e tudo isso fica marcado pra sempre. E aí, dá até pra gente voltar aqui no exemplo da vela. A vela, quanto mais ela ilumina, né? Quanto mais ela tá sendo usada ali, mais ela vai se gastando, mais ela vai sumindo, mais aquilo que ela iluminou, aquilo que ela fez, sei lá, o ambiente que ela iluminou, as vidas que ela transformou através daquela luz, é algo que não se perdeu. É algo que dura, que fica marcado pra sempre na eternidade. Por mais que aquela cera ali se consuma, se gaste. Então, assim também é a nossa vida. Por mais que a gente pense que a gente esteja sumindo, que a gente esteja se gastando, aquilo que a gente faz através dos nossos atos de serviço, através dos nossos atos de virtude, de bondade, de generosidade, aquilo fica marcado pra sempre, na eternidade, pra sempre na vida das pessoas que conviveram com a gente. A gente não pode ter esse coração mesquinho, esse coração duro, ao ponto de deixar de fazer algo bom, por ter medo de se perder, de ser usada e tudo mais. A bondade, ela nunca se esgota. A bondade, quando é verdadeiramente boa, né? Quando é uma bondade verdadeira, ela não tem medo. A verdadeira virtude não tem limite, sabe? Toda virtude que é verdadeira, ela não pensa nesses limites, nesses, sabe? Não tem esses medos, não tem essas amarras. E a bondade, ela constrange, né? Às vezes, ela até amolece um coração que era endurecido. Às vezes, aquela pessoa que tava ali só querendo se aproveitar da sua boa vontade, né? Querendo ver até onde você ia e, de repente, ela vê que você não se esgota, que você não cessa de amar, que você não se cansa, né? De amar, que você tem esse amor que não se cansa de amar. Quando a pessoa vê isso, talvez até se constrange e muda de vida. E pensa, caramba, né? Eu realmente preciso aprender com essa pessoa, né? Eu achei que o meu coração mesquinho ia paralisar esse coração bondoso, mas foi o contrário, né? Esse coração bondoso, ele não se paralisa diante de um coração mesquinho. Mas ele continua agindo, né? Até que transforme esse coração mesquinho. Então, é sempre lembrar disso, né? Eu não devo me paralisar diante de um coração mesquinho. A gente tem que sempre buscar mergulhar o mal naquela abundância de bem. E aqui também, claro, né? Entra aquele ponto de que, assim, a pessoa madura, ela sempre vai ter discernimento, ela sempre vai saber os limites, né? Se, de fato, você vê que tá acontecendo, sei lá, uma situação abusiva, uma situação fora da curva, né? No sentido de que, não, realmente, talvez aquilo vai te trazer um certo mal. Claro, né? De repente, talvez você vai ter que se afastar, você vai ter que cortar ali alguma coisa. É, aqui eu não tô entrando a fundo, né? Nesses extremos. Aquilo que, de fato, pode acabar se passando por, né? Por algo abusivo, por algo fora da curva, né? A pessoa madura, a pessoa, quando ela vai amadurecendo, quando ela vai tendo esse discernimento, ela sabe observar quando é algo que sai, de fato, dos limites. Então, cabe a nós também saber enxergar esses limites e não ultrapassá-los quando a gente vê que, de fato, causar mais um mal do que um bem. Número 3. Mas fulano não merece o meu serviço. Como assim eu vou servir fulano de tal, né? Essa pessoa que é assim, que é assado, que tem tantos defeitos. Ah, não tem como, né? Tem certa pessoa aqui dentro de casa, aqui da minha família, que não tem como servir essa pessoa. Vamos lá. Esse daqui também é um ponto muito importante. A gente precisa tirar da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa vida que o outro não é digno de ser servido, que o outro não merece, né? O meu serviço, a minha entrega. A gente tem sempre essa mania de olhar para os defeitos dos outros e achar que nós somos bons demais para servir a eles. Que nós estamos por cima, sabe? A gente sempre tem, talvez sem perceber, a gente tem essa sensação de que a gente está por cima, por isso o outro não merece o meu serviço. E aí, se a gente sempre acha que a gente está por cima, a gente cai naquilo, né? De olhar sempre para o cisco do nosso irmão e não ver que a gente está com uma trave no nosso olho. E é fato. Sempre que tem algum defeito em alguma pessoa que te incomoda demais, né? Se aquela pessoa tem um defeito que, nossa, aquele defeito sempre te irrita, te incomoda ou você sempre repara naquele defeito, pode reparar que você tem o mesmo. Se você não tem o mesmo, você tem alguma coisa ali muito parecida. Uma vez eu ouvi algo e é realmente isso, né? Que a gente tem que sempre buscar combater em nós os defeitos que a gente sempre vê nos outros. Porque provavelmente são os mesmos, né? Provavelmente são aqueles que nós também temos e temos dificuldade de lutar. Então a gente sempre fica ali enxergando o cisco no olho do outro e não enxergar a trave no nosso olho. E isso impede que a gente ame, que a gente sirva ao outro. Ai, Ana, mas falando assim, é fácil, né? A prática que eu quero ver, né? Pensa então por esse lado. Aquele que é o mais perfeito, né? Aquele que não tem cisco nenhum, que não tem trave nenhuma, que não tem defeito, que não tem mancha nenhuma. Aquele que é o mais perfeito, né? Que veio a essa terra, ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então quem somos nós, sabe? Se ele, né? Se Jesus nos serviu e nos serve, se Deus nos dá tantas graças diariamente e a gente não agradece a essas graças, a gente não reconhece isso. Quem somos nós, né? Para achar que o outro não merece o meu serviço, que o outro tem defeito demais, que o outro é muito difícil de lidar, que o outro... Vamos olhar para a gente, né? Vamos olhar para as nossas faltas, para as nossas misérias. Tem outra coisa que eu ouvi também uma vez e nunca esqueci. Se o outro tivesse recebido tantas graças, tantos bens que eu recebi na minha vida, né? Se o outro tivesse no meu lugar, ele seria uma pessoa infinitamente melhor do que eu sou. Então, às vezes, a gente reclama dos defeitos alheios e pensa, ah, se fosse eu no lugar dessa pessoa, não seria assim. Por que fulano não age diferente? Por que fulano não, sabe? Não melhora aquele defeito? Eu tenho certeza que se fosse você, né? Se fosse nós ali no lugar dessa outra pessoa, a gente iria ser muito pior, sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passa no dia a dia, o que aquela pessoa talvez nunca ouviu, né? É aquilo. Quem está aqui nesse vídeo ouvindo isso é você. Então, quem tem que mudar é você, né? Então, às vezes, você está aqui ouvindo tudo isso, está aprendendo e está vendo, caramba, é assim que eu devo levar a vida. E talvez essa pessoa que é difícil de lidar, que, sabe, nunca nem ouviu falar sobre isso, talvez passou por muitas dificuldades, sabe? Não cabe a nós ficar ali vendo quem é digno ou não do nosso serviço. Por quê? Se Deus fizesse isso com a gente, né? Pensa. Coitados de nós. Então, sempre que a gente pensar que o outro não merece o nosso serviço, que a gente se coloque no nosso lugar, né? Quem sou eu? Se é aquele que é o mais perfeito que não tem defeito nenhum, disse, eu vim pra servir e não pra ser servido, quem sou eu? Quatro. Ana, eu servi, eu fiz o bem ali pra uma pessoa, eu, né, me esforcei, fiz um ato de serviço, mas eu não recebi nenhuma obrigada. Muito pelo contrário, a pessoa ou as pessoas nem perceberam aquilo que eu fiz. Aqui tem bastante a ver com o que eu estava falando no ponto anterior, mas eu vou entrar numa outra perspectiva aqui também, que é sobre fazer algo pra esperar uma recompensa. Quantas coisas a gente recebe diariamente de graça sem a gente merecer? Só o fato de você ter acordado hoje, de você ter um novo dia, isso já é uma coisa que a gente nem merecia, sabe? Nós somos pessoas muito ingratas, a gente precisa começar imediatamente a reconhecer tudo aquilo que nos é dado de graça sem que a gente mereça. Tanto por Deus, né, a nossa própria vida, o nosso respirar, tantas graças, tantos bens, tantas coisas que ele nos dá, quanto pelos outros, né, coisas que a gente recebe dos outros. Pessoas que às vezes a gente nem conhece, às vezes você acorda, sai pra rua, sai pro trabalho. Quantas coisas já aconteceram devido a pessoas que acordaram mais cedo que você, a pessoas que estão preparando ali algo, enfim, né, hoje em dia a gente depende o tempo todo uns dos outros, né, a gente tá sempre necessitando do serviço de uma pessoa, da ajuda de uma pessoa. Quantas coisas são entregues pra nós, às vezes de graça, às vezes sem a gente merecer e a gente nem percebe. Então a gente tem que buscar fazer tudo sem esperar nada em troca. Segredo desse servir aos outros é buscar a virtude do passar despercebido. O serviço aos outros eleva a nossa autoestima, não porque faz com que a gente receba elogios, faz com que os outros vejam o quanto a gente é boa e aí isso eleva a nossa autoestima. Não, não é isso. O serviço aos outros não é pra fazer com que a gente se sinta boazuda, né, com que a gente se sinta uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa. Ai, olha como eu sou boa, olha como eu sirvo aos outros, claro, por um lado a gente vai experimentar esse sentimento de recompensa, esse sentimento de caramba, eu fiz um bem, né. Isso é inevitável, isso tá dentro de nós, faz parte da nossa natureza humana. Quando a gente faz um bem, aquilo nos traz uma satisfação. Isso é importante, mas não é isso que deve nos mover. Porque se a gente fica sempre buscando uma recompensa, um elogio, não, né, não é isso que a gente tem que buscar. É aquela frase, né, que vocês sabem, que muitas de vocês conhecem, ninguém te deve nada. Ninguém me deve nada. Isso, entender isso, entender que ninguém me deve nada, gente, é libertador. É uma verdade, às vezes dura, às vezes difícil de ouvir, mas que quando você entende, isso te dá uma leveza, te dá uma alegria, te dá uma paz, no sentido assim de, é, ninguém me deve nada, mas eu devo tudo aos outros, né. Então é a gente se desapegar dos elogios, dos aplausos, dos reconhecimentos, e buscar o serviço junto com a virtude do passar despercebido. Sempre que você for fazer um ato de serviço, faça aquilo de verdade, esperando que ninguém veja, que ninguém saiba, que ninguém saiba que foi você, sabe, se você vai fazer alguma coisa em casa, alguma coisa no trabalho, queira passar despercebida, e aí, o que você tem que querer são os frutos da sua ação, e esses frutos, eles são benefício para os outros, né, que os outros colham os bons frutos daquilo que você faz, mas que você não fique ali buscando a pausa, que você não fique buscando recompensas, porque a nossa recompensa não é aqui, sabe, a gente não tem que buscar essa recompensa terrena, essa recompensa que vai se perder. Por isso eu falei lá, um dos primeiros pontos, né, que todo aquele serviço que a gente faz aos outros ganha uma nota de eternidade, fica marcado para sempre, mas fica marcado para sempre não por uma recompensa terrena, né, porque tudo aquilo que é terreno, né, os elogios, os aplausos, talvez uma recompensa até financeira, ou um benefício que você vai ganhar, isso passa, isso acaba. Busque sempre a virtude do passar despercebido, não busque recompensas, a nossa recompensa ela não é aqui, agora, mas uma hora ela virá, então isso também nos motiva, né, saber que esse bem que a gente faz, ele ganha uma nota de eternidade, porque se a gente busca essas recompensas terrenas, a gente no final das contas está sendo vaidosa, e aí o ato de serviço deixa de ser um ato de virtude, e sim um ato de vício, né, um ato de defeito relacionado à vaidade, à soberba, ao orgulho, ao querer aparecer, né, a vaidade ela tem a ver com a aparência, a querer parecer algo e não ser de fato algo, então a verdadeira autoestima ela não é vaidosa, então se você está buscando servir aos outros, olhando mais para esse lado da vaidade, isso uma hora vai perecer, sabe, isso não se sustenta por si só, sabe, isso não vai te trazer uma autoestima sólida, uma autoestima verdadeira, e número 5, vamos agora para algumas dicas práticas, né, porque aí vocês me dizem, Ana, eu entendi agora, entendi essa questão do serviço, entendi a importância, mas o que fazer então para servir aos outros, me dê exemplos práticos, vamos lá, eu vou dar algumas sugestões de atitudes, de coisas realmente práticas que vocês podem fazer, deixar a mesa do café da sua família arrumada, servir um cafezinho para as pessoas do seu trabalho, ah, você foi pegar um café para você, aproveita e pega para uma amiga, para uma pessoa ali que está próxima de você, prepare e mande um lanche gostoso para aquela sua amiga que está doente, ou que está grávida, ou que está, né, que recém ganhou neném, enfim, ligue para aquele familiar idoso, para aquela pessoa, né, talvez sua avó, seu avô, que tem tempo que você não conversa, aquela pessoa que às vezes está mais solitária, está necessitada ali de ser ouvida, então faça uma ligação, separar roupa e sapato para doação, preparar a receita favorita do seu marido, dos seus filhos, para o jantar, para o almoço, rezar na intenção de alguém que precisa, fazer uma sobremesa especial para o almoço de domingo, enfim, existem várias coisas que você pode inventar, que você pode buscar para servir, mas é fato, o melhor serviço é aquele que aparece diante de nós sem que a gente tenha buscado, você vai reparar que no decorrer do seu dia, acontecem inúmeras coisas que te convocam a servir, que te convocam a sair de você mesma, e muitas vezes, pode ser que isso seja um pouco desagradável, talvez vai ser algo que não te dá um certo prazer, porque algumas dessas coisas que a gente escolhe, né, alguns desses atos de serviço que a gente escolhe, muitas vezes, eles têm a ver ali com o nosso gosto, com a nossa vontade, então aquilo, às vezes, acaba sendo mais uma satisfação pessoal do que um serviço pro outro, o melhor serviço é aquele que a gente não escolhe, mas que a própria providência vai escolhendo pra nós, é difícil, mas com certeza, os frutos que a gente vai colher desse serviço, assim, a gente nem consegue imaginar, então, alguns exemplos dessas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que aparecem pra nós e que nos convocam a servir, o seu filho, que às vezes está doente, ou que acorda mais à noite, ou talvez algum outro familiar que está doente e que precisou da sua ajuda, uma pessoa no trabalho que te interrompe em algum momento, que te pede uma ajuda, que te pede algo que você realmente não tem como negar, que você precisa ajudar, às vezes tem coisas que só você consegue resolver e às vezes chega alguém e te interrompe e aquilo já te causa um certo estresse, mas tenta pensar por outro lado, tenta exercer, de fato, essa virtude do serviço, do amor, da entrega, da generosidade. Enfim, o próprio dia a dia, as tarefas de casa, o cuidado com os filhos, com a família, com o marido, no trabalho, enfim, todo dia, toda hora, a todo momento a gente está sendo convocado, a gente está sendo chamada a servir, a sair de nós mesmas, porque afinal das contas, esse é um dos sentidos na nossa vida. Quem quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la, mas quem entrega a vida, quem não se poupa, quem não se preserva, mas quem se gasta, aí sim, vai escrevendo a sua história, vai preenchendo a sua vida, esse paradoxo, quanto mais a gente se gasta, quanto mais a gente se doa, mais a gente se preenche, mais a gente cresce, esse é o sentido da nossa vida, fazer tudo, todas as pequenas coisas, com amor, com esse espírito de serviço, de sacrifício, de entrega, de generosidade. É isso que eu quero pra vocês, tá? Eu espero de coração que esse vídeo, que esse episódio aqui da série, possa ter ajudado vocês, possa ter tirado essas dúvidas, ter quebrado essas objeções, essas travas que a gente tem muitas vezes, quando se fala de servir ao outro. Me contem aqui nos comentários, qual desses cinco pontos, vocês mais têm dificuldade, o que vocês aprenderam aqui nesse vídeo, ou na série autoestima como um todo, tá? Usem os comentários aqui como uma forma de compartilhar esse feedback, esses depoimentos de vocês, porque isso vai nos ajudando a criar os próximos conteúdos aqui da série, a criar novas aulas, enfim. E falando em aula, né? Pra quem quer de fato, buscar esse caminho de autoestima, mas ainda tá meio perdida, não sabe como, e ainda não conseguiu entrar pro clube, a gente tem disponível, pra vocês, o combo caminho da autoestima. Nele você encontra dois produtos meus, que é o mini curso Despertar da Autoestima, e o desafio Autoestima na Prática. São dois produtos bem dinâmicos, super acessíveis, o valor deles realmente é um valor simbólico, pra que de fato possa ajudar vocês a dar esse primeiro passo, a começar a trilhar em um caminho de autoestima sólida. Então, pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Tchau!